Então vamos lá, gente, para a segunda parte do nosso material, falando sobre a República Oligárquica. E lembrando, então, que terminado lá no primeiro material, falei sobre a política do café com leite, que não só foi possível, a política de revezamento de poder, São Paulo e Minas Gerais, só foi possível porque funcionou uma política de governadores, de tropa mútua, de relação ali, de apoio, de benefícios entre governo federal, estadual, municipal, e tendo como figura principal de toda essa manobra política, de todo esse jogo político aí, o coronel comprando voto, manipulando, fazendo com que funcionasse, então, a lógica, a premissa de que se eu apoio determinado candidato, ele conseguirá chegar ao poder. Então foi dessa forma que muitos candidatos de São Paulo e Minas chegaram ao poder. Toda essa relação ali de compra de voto, de curral eleitoral, onde o coronel conseguia eleger determinados candidatos à presidência, ao governo estadual, ou até à instância municipal ali, à prefeitura. Então, professora, por que São Paulo e Minas? Lembrando que eram os principais estados brasileiros, políticos, demograficamente e economicamente falando, os estados que se beneficiaram com toda a economia do café, porque eram os estados que mais produziam o café. Existe até uma questão muito interessante na história do Brasil, que alguns historiadores falam que não deveriam ser chamados de política do café com leite, e sim do café do café, porque Minas produzia tanto café quanto São Paulo. Mas aí havia, paralelamente, a produção pecuarista, leiteira, então você tinha essa questão aí, sendo chamada então de política do café com leite. Então, falando nisso, não poderíamos deixar de falar da importante economia do Brasil, que era o café, era a base da nossa economia, mobilizava aí a nossa economia, produto grandemente exportado, consumido no exterior, tanto lá na Europa quanto nos Estados Unidos. E aí você tinha uma produção importantíssima no Brasil, que era o café. E paralelo ao café, a gente tinha como segundo principal produto a borracha, e nesse momento também, com os lucros do café, a gente tinha o investimento nas primeiras indústrias do Brasil. E vocês vão entender que nesse grande momento da história do Brasil, da produção do café, dos lucros do café, vocês vão ver um pouquinho mais à frente, que, no caso da industrialização, que vai beneficiar a indústria no Brasil, vai ser a primeira guerra mundial. Porque como muitos países estão envolvidos em guerra, principalmente na Europa, todo produto que nós comprávamos, importávamos, vai parar e dizer, nós não vamos conseguir comprar mais, por causa da guerra. E aí, então, automaticamente, foi necessário que começasse a se investir em indústria no Brasil, e os lucros para o investimento, para essas primeiras indústrias, virão do café. Para vocês entenderem o quão importante foi esse produto para a nossa economia. Então, mediante a todo esse momento de grande produção do café, nesse cenário aí de grande exportação, o Brasil vai encontrar uma dificuldade, e aí vocês vão ver isso para entender o convênio de Itaubaté. O convênio de Itaubaté, então, vou ampliar o slide para vocês entenderem, ocorreu ali no governo do Rodrigo Alves, em 1906, começou-se a enfrentar um problema de superprodução do café, e o que significa isso? Estavam desproduzindo de tamanha quantidade, e o mundo estava vivendo ali o pré-ensaio da guerra. Muitos países vão começar a parar de comprar nosso café, então, nós vamos ter uma superprodução do café, e vai começar a haver ali um estoque desse café, porque a exportação vai cair. Então, foi, de uma certa forma, necessário que se tomasse uma decisão para resolver esta questão, e os cafetores, obviamente, é que vão pressionar o governo para tomar essa decisão. Quem era o governo? São Paulo e Minas Gerais, e nós temos o Rio de Janeiro, que também produzia café, entrando de gaiato no navio, lembrando até porque a produção de café era em todo o oeste ali, do sudeste, envolvendo todo o vale do Paraíba, então, o Rio de Janeiro está nessa história. Então, você tem os governos de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro se reunindo, e tomando uma decisão sobre essa superprodução do café, o que ficou conhecido, então, como convênio de Taubaté, que foi automaticamente, qual ideia? O governo comprar o excedente da produção, os cafetores comprarem também o excedente da produção, e, quando se encontrasse um momento importante, bom, voltar a vender esse produto. O Rodrigo Alves vai, inicialmente, resistir, vai começar a identificar alguns problemas, que é uma política, um convênio que beneficia o cafeocultor, mas não beneficia o Brasil, porque grande parte do excedente é o governo que compra. Ele vai apontar ali alguns problemas, e aí o presidente, em questão, que vai assumir logo depois dele o Afonso Pena, vai, não, seu convênio é bom, traz alguns benefícios para o Estado, então, vou apoiar, e é o que realmente acontece, porém, lembremos, e vocês vão ver no próximo assunto, em 29 vai ocorrer uma grave crise da superprodução mundial, envolvendo a grande potência, nesse momento da história pós-guerra, os Estados Unidos, e essa superprodução vai afetar o nosso café, porque eram os Estados Unidos compradores do nosso café, e aí vocês vão ver, que em 29 não tem convênio, que vai resolver o problema da superprodução no Brasil, e aí a decisão de se buscar aí uma solução, virá do presidente que dará o golpe de Etúlio Vargas, esse é um outro momento do nosso assunto que veremos. Falando então do convênio, ele foi então no plano de valorização do café, envolvendo São Paulo, Rio e Minas, para resolver o problema da superprodução que vai estar ocorrendo aí, porque aquele pré, em um momento ali da Primeira Guerra Mundial, quando a gente vai começar realmente a ter a pouca procura do produto, por isso que isso vai estar ligado aí na característica do capitalismo, da lei da oferta e da procura, a gente tem o produto, mas a gente tinha a pouca procura dele, isso gera um desequilíbrio na chamada lei de oferta e procura, então foi necessário uma decisão, tomar uma atitude, o governo toma, criando o convênio então de Itaubaté, assumindo ali as dívidas dos cafetores, assumindo ali de uma certa forma o prejuízo dos cafetores por esse café ficar em estoque, vai começar a se botar ali, criar impostos sobre aquilo que conseguia vender, aí botar um pouquinho de imposto para poder obter um lucro, para tentar haver um equilíbrio, uma estabilidade econômica no Brasil, nesse cenário que o café, o problema do excedente do café. Quem trabalhava no café? Os imigrantes. Quem? Italianos. Lembrem que não tem mais escravo no Brasil, estão libertos, então foi durante todo o processo ali, pós escravização, fim da escravidão, que muitos imigrantes vão vir para o Brasil, o italiano especificamente, porque conhece a produção do café já, já plantavam, vão ser a mão de obra extremamente importante na área agrícola, mas a gente vai ter grupos de trabalhadores sendo remanejados para outros setores, incluindo a indústria, quando ela vai começar a se desenvolver no Brasil. Vocês viram muita gente sendo relocada, então, novas formas de trabalho, operários surgindo no Brasil, e aí vocês terão também um grande desenvolvimento de muitas cidades brasileiras, nesse momento da história do Brasil. E alguns historiadores costumam dizer que muitos desses imigrantes vão trazer movimentos ideais, de movimentos grevistas, tanto que vão incitar muitas greves em algumas das primeiras indústrias que vão ser instaladas no Brasil, serão alguns personagens principais das mudanças e reformas trabalhistas que vão ocorrer lá na frente com o governo do Getúlio Vargas. E aí as revoltas que nós vimos ocorrendo nos governos desses presidentes oligárquicos, canudos, contestados, chibata, cangaço, a Arte Semana da Arte Moderna, vamos falar dela, o movimento tenentista, que vai ser ali um pré-preparo ou, de uma certa forma, o que vai articular o golpe de Getúlio Vargas e onde ele assumirá a presidência do Brasil em 1930. Então, mostrando eles aí, falando um pouquinho deles, lembrando, então, que foram revoltas sociais que envolviam características de luta contra a desigualdade social, a população queria uma participação política porque era excluída, queriam, de uma certa forma, o fim daquele controle ali da eleição pelos coronéis, queriam que o governo que tinha promovido tanto descaso ou fazia tanto descaso para alguns trabalhadores mudassem suas atitudes. Isso a gente está falando especificamente do Nordeste brasileiro, são esses grupos aí, são esses trabalhadores rurais. Então, grande parte das revoltas ocorrerão nos estados do Nordeste, mas isso não quer dizer que não vão ocorrer em outros estados brasileiros. A gente tem o exemplo da revolta da vacina, que esteve ligada ali a um movimento ali de urbanização no Rio de Janeiro, grandes obras públicas, havia problemas de falta de saneamento básico, então começam a se estruturar, modificar as cidades, começam a haver ali preocupação em uma melhoria urbana, então você tem ali o Rio de Janeiro primeiro dos grandes estados a sofrer essas grandes reformas, isso vai gerar alguns problemas para o Brasil, para o Rio de Janeiro especificamente, porque muitas moradias em lugares precários vão, por causa das obras, vão começar a ser empurradas aí para o alto de alguns povos, por isso que a gente costuma dizer, e é falado na história, que surgem nesse momento as grandes comunidades, as favelas, as grandes comunidades em condições precárias no Brasil, o complexo da Neymar, Rocinha e por aí vai. Essa obra também veio ligada com a obra de saúde, porque temos problema de cólera, de peste bubônica, de varíola, e o Oswaldo Cruz, um sanitarista, vai então começar a articular ali a vacinação, só que havia muito pouca informação, as pessoas entravam nas casas do povo, enfiando ali a seringa na perna, na coxa do cidadão, sem ninguém entender o que estava acontecendo, então foi um momento ali de revolta, ficou conhecida por parte do povo, que ficou conhecida como revolta da vacina. A chibata ali, marinheiros que vão se revoltar com as chamadas chibatadas, que era muito frequente quando alguém fazia algo errado, ocorrendo ali com as baixas patentes, esse movimento vai despertar um pouco a atenção do governo, porque esses militares vão reivindicar ali algumas mudanças, tem como líder principal ali um negro, o João, e esse movimento vai, de uma certa forma, também envolver interesse de mudanças, envolvendo principalmente, no caso ali, os marinheiros, e grande parte deles eram negros, então a gente tem ainda alguns resquícios, e de uma certa forma, a discriminação no Brasil ainda é frequente. A guerra de Canudos, envolvendo lá o movimento messiânico na região ali da Bahia, é onde vai nascer ali Canudos, vai ser uma guerra de grande mobilização, um apelo cristão, um antônio conselheiro, vai reunir muita gente, o exército três vezes vai tentar atacar Canudos, mas não conseguirá, só conseguirá na terceira vez, lembrando que todos esses movimentos vão ser suprimidos, atacados, de uma certa forma, contidos pelo governo, pelo exército. O movimento tenentista, que a gente falará com mais detalhes na era Vargas, quando vai ser extremamente importante, vai fazer exigências ali importantíssimas, vai criar ali o que vai ficar conhecido como coluna Prestes, que vai mobilizar várias regiões do Brasil, exigindo o fim desse controle, desse poder oligárquico, exigindo o fim dessa política de café com leite, um voto de cabresto, também como todos os movimentos, vai ser contido pelo governo, mas não sairá de cena os tenentes, a coluna Prestes, ela aparecerá de novo na história do Brasil, na era Vargas. E, por fim, a Semana da Arte Moderna, que a elite não aceitou muito, porque exigia ali algumas mudanças do conservadorismo, principalmente envolvendo a arte brasileira, então vai ser um outro importante movimento do Brasil. Certo? E, finalizando, com todas essas ideias...